Fala galera, tudo bem? Aqui é o Davi Calisto, estou feliz de estar aqui com vocês e já quero anunciar para vocês o início desse quadro, que é sax iniciado. O que seria o sax iniciado? O sax iniciado é voltado para saxofonistas que já tem um começo, que já tem seus seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, está estudando aí, já fez bastante nota longa, já está com a embocadura já formada, está melhorando e está principalmente à procura de uma definição de timbre. Então esse quadro, ele destina-se a você. Mas iniciantes, não se preocupem, porque nós vamos ter dica para vocês também, a gente não vai deixar vocês desamparados não, logo, logo, em breve a gente vai ter dicas. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto importante e com certeza um assunto muito buscado pelos saxofonistas, que é o vibrato. O vibrato é uma palavra que, se eu não me engano, vem do italiano, né? E basicamente significa vibrar, vibrar a nota, a onda sonora. Como é que nós fazemos um vibrato no nosso instrumento? Nós vamos usar o lábio. Existem várias técnicas, eu quero deixar bem claro que existem várias técnicas de vibrato, cada professor, cada saxofonista pode ter uma técnica diferente, mas eu vou passar a concepção que eu tenho, que eu fui ensinado e que eu tenho passado para todos os meus alunos. Então, basicamente, nós vamos estar tocando uma nota, eu vou usar como exemplo a nota Fá Sustenido, para quem já sabe, né? O Fá Sustenido aqui, com registro, tá? Vou tocar a nota, ela normal. E agora com o vibrato. O vibrato é um efeito do sax que ele traz muita característica para a música, principalmente para a música romântica, só que ele tem que ser bem dosado. Basicamente, para você que quer fazer o vibrato, eu vou passar um exercício rapidinho aqui para você, que é o seguinte, existe um tipo de exercício chamado senoide, que a senoide é nada mais, nada menos, que você trabalhar as ondulações da frequência da nota. Então, o que acontece? Nós vamos pegar a nota Fá Sustenido, aí eu vou me aproximar um pouquinho mais para vocês verem aqui, ó. Essa nota aqui, eu estou com uma posição do meu maxilar, da minha embocadura, o que eu vou fazer? Imagine que você vai bocejar de boca fechada, sabe boceja? Só que imagine de boca fechada. Se você bocejar de boca fechada, automaticamente você vai estar baixando o maxilar. Se você baixar no maxilar, vai ter um movimento, e se você fizer isso tocando, vai ter uma alteração no som, olha que interessante, ó. No começo vai ficar feio. Só que se você for treinando, ó. Imagina uma ambulância, lembra da ambulância? Imagina uma sirene de ambulância, que ela está devagar e aos poucos ela vai aumentando. Ao ponto que ela vai ter uma ondulação mínima que você vai sentir, mas não vai interferir na nota, na afinação da nota, olha. Aí o que a gente vai fazer para aplicar o vibrato? A gente vai pegar uma nota, tocar ela. Imagina uma nota de quatro tempos. Então, os primeiros tempos dela, a gente vai tocar ela lisa, sem efeito nenhum, e colocar o vibrato depois. Presta atenção. De novo. Agora um trechinho com finalização dessa nota, olha. Mais uma vez. Beleza, galera? Muito obrigado. Se inscrevam no meu canal. Entendeu? Dê o joinha, que é muito importante. Até o passo para você. Já começou o vídeo? Dá um joinha. Se caso você não gostar no final do vídeo, você tira o joinha. Mas dá o joinha, se inscreva no meu canal. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!